Previna-se contra problemas quando você tem fundações de divisa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Tá, Vinícius, qual é o problema de eu ter uma fundação na divisa? O problema principal é que você acaba tendo uma fundação que vai gerar tensões, vai dissipar a sua tensão, a sua carga, ao longo, possivelmente, de uma obra vizinha, um terreno vizinho, de uma alvenaria, de uma construção vizinha. Essa sua dissipação de tensões pode gerar ações na construção vizinha que a própria obra não consegue suportar. É o que a gente chama das sobreposições dos bulbos de tensões. Meu Deus do céu, que porrava complexa. Vamos lá, vamos destrinchar ela, né? Vamos, igual Jack, né? Sobreposição, ou seja, eu estou sobrepondo, eu estou, a minha fundação está sobrepondo a fundação do vizinho, então ela está entrando em, como é que posso falar assim? Ela está influenciando, ela está entrando na fundação do meu vizinho. Então, essa primeira palavra já é ruim, né? Sobreposição dos bulbos, o que são os bulbos? Os bulbos é a área, é a nossa porção de solo que está recebendo a carga da minha estrutura, que passou pela fundação e agora é o solo, é o bulbo, é aquela área que eu estou pegando de carga. Então, eu estou sobrepondo essa área na fundação do meu vizinho. Eu estou influenciando, estou interferindo, sei lá qual é a palavra, né? Eu estou gerando uma ação no meu vizinho e isso pode ser ruim. Então, o ideal é a gente buscar, às vezes, afastar a nossa fundação da divisa para não gerar esse tipo de problema, certo? Claro, aqui caberia um tema muito amplo, muito diverso, teremos que projetar, entender caso a caso. Ah, mas a minha obra não dá para não fazer na divisa. Aí temos que entender, temos que buscar, até quem sabe entender qual é o tipo de fundação da obra vizinha para não gerar um problema na obra dele, legal? Bom, espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.